Uma dança e fez de boneco, escola de meu coração Bate mais forte por você, meu pavilhão É a razão do meu viver Me faz lembrar de cada coisa do passado Eu vou te amar, me escutar sem lido que eu amo Vermelho, preto, branco, a trebular Nicolô é a tua bandeira Especa um sentimento singular Uma paixão pra vida inteira É independente A voz que engana o samba Apesar nada se fez importante Escola de meu coração É independente A voz que engana o samba Apesar nada se fez importante Escola de meu coração Meu coração Bate mais forte por você, meu pavilhão É a razão do meu viver Me faz lembrar de tantas lutas do passado Eu vou te amar, me escutar sem lido que eu amo Vermelho, preto, preto, branco, a trebular Nicolô é a tua bandeira Especa um sentimento singular Uma paixão pra vida inteira É independente A voz que engana o samba A retomada se fez imponente Escola de morro É independente A voz que engana o samba A retomada se fez imponente O pichão, pichão Escola de barba Meu coração Bate mais forte Alô, independente Chegou a nossa hora Chegou o nosso momento Chegou a nossa hora Chegou o nosso momento Momento De mostrarmos tudo o que a gente fez Ao longo dos nossos ensaios Momento De nós derramar o nosso suor E se for preciso o nosso sangue Nesse desfile maravilhoso É o maior desfile Da história da independente E esse desfile Vem pra entrar na história Não só da nossa agremiação Mas também Pra história do carnaval paulistano Na história do carnaval do grupo de acesso Parabéns, meu presidente Parabéns Por não poupar esforços Pra colocar a nossa agremiação na avenida Alô, papai A família independente se ama Alô, Fred Muito obrigado Por tudo que você vem fazendo por nós Grande família Grande família mesmo Toda a nossa diretoria Toda a nossa diretoria Quem quer ser campeão Faz barulho aí Vivemos um dos maiores momentos De nossas vidas E eu tenho certeza Agora é só cantar É só tirar onda É só ser feliz É só ser feliz O carnaval tá aí O carnaval dos carnavais O carnaval dos carnavais E como diz mestre Adamastor Vamos cruzar os punhos aí Cruza os punhos aí Cruza os punhos aí Passa um filme na cabeça De tudo que a gente passou nesses dias Mas papai do céu está conosco Passa um filme na cabeça De todos esses momentos Que a gente passou nesses dias Só que nós fomos vitoriosos Nós fomos guerreiros Por isso nós estamos aqui Porque nós somos a maior família tricolor do Brasil Alô, independente Eu quero que cada um de você que está aqui hoje Cante como fosse a última vez de nossas vidas Dance como fosse o nosso último dia de vida Esse carnaval está literalmente nos braços da nossa comunidade Obrigado a todos que estevem no barracão Obrigado a todos que estevem conosco todos esses dias Vamos dar a mão um pro outro aí Vamos dar as mãos um pro outro aí Vamos dar as mãos um pro outro aí Olha pro seu companheiro do lado aí E fala simplesmente assim Nós vamos ser campeões do carnaval Nós vamos ser campeões do carnaval Vambora gente O coro vai comer O coro vai comer O coro vai comer O coro vai comer Alô, independente O coro vai comer O coro vai comer O coro vai comer Risca Sonhar É abraçar os personagens Lê Mas um pro outro aí Seis 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 Mais um nessa viagem Você pode ser o principal Todo mundo! Essa aventura sem igual Acredita, independente! O couro vai comer! O bicho vai pegar! Vai começar a festa! Bateria! Bíssimo forte! Você pode ser o principal Essa aventura sem igual Tricolor é meu coração Independente da superação A emoção do carnaval Fazendo o sonho se tornar real Tricolor é meu coração Independente da superação A emoção do carnaval Fazendo o sonho se tornar real Vem vestir na fantasia É mulher nessa magia O dia vai amanhecer E o pai de conta florescer O bicho se passa Vem nas princesas Até que a ruagem se transforma Sob os travessuras Com doces filóis No meio das ilusões Viradas Viradas Assobrações Histórias Do bem e do mal As bruxas Malvadas Vem assustar E a madrasta Não sabe brincar Viradas Viradas Assobrações Histórias Do bem e do mal As bruxas Malvadas Vem assustar E a madrasta Não sabe brincar O que? Se hoje o sorriso é cantado O brilho dourado Quem diria O boneco de madeira Pra vida E o soldatinho Que ama a sua margaria Sonhar É abraçar os personagens Sei Mas nessa viagem Você pode ser o principal Essa aventura Seriva Que coloria meu coração Independente Eu soube na fé A emoção do carnaval Fazendo sonhos Se tornar real Que coloria meu coração Independente Eu soube na fé A emoção do carnaval Fazendo sonhos Se tornar real E o mundo tem que te ver A emoção do carnaval A emoção do carnaval A emoção do carnaval Pergulhar Essa magia O dia vai aparecer Meu pai de moda Meu pai de moda Por esclarecer O corpo de espalhas E vidas princesas Até calor Se transformar A emoção do carnaval A emoção do carnaval Com o seu relógio Queixando Queixando Irã Assombrações Estou O bem do mal As bruxas malvadas Vem assustar E a madrasta Não sabe brincar Sujo Sorriso encantado O brilho dourado Quem diria O boneco de madeira Ganhar E o soldatinho Que ama Sua Sonhar Rebastar Os personagens Mas nunca esta viagem Você pode ser o principal Dessa aventura Que coloria meu coração Independente A superação A emoção do carnaval Fazendo sonhos Se tornar Real Vem mexer na fantasia Pergurar nessa magia Um dia vai amanhecer E o paz contra florescer O banho de quadras E lindas princesas Até carruadas Se transformar Sabe travesuras Com luzes de nós No meio das ilusões Virar atrás Virar atrás As sombrações Estorram No meio do mal As grossas Malvadas Vem assustar E a madrasta Não sabe brincar E a madrasta Hoje o sorriso é cantar O brilho do lado Quem diria Um paneto de madeira E a madrasta E o soldatinho Que ama a sua bailarina E chorar É abraçar Os pessoal da gente Sei Fazendo essa viagem Você pode ser o principal Esta aventura Ser igual Que color é meu coração Independente É superação A emoção Do carnaval Fazendo sonhos Se tornar real E color é meu coração Independente É superação A emoção Do carnaval Fazendo sonhos Se tornar real Vem vestir Na bandazinha Regulhar Essa magia O dia vai amanhecer E o pai de morta Florecer O corpo de patas E lindas princesas Até carboagens E transformões Já vi uma aventura Com doces vilões No meio das ilusões Os piratas Piratas Assombrações Histórias O bem e o mal As trouxas Malvadas Vem assustar E a madrasta Não sabe brincar Piratas Piratas Assombrações Histórias O bem e o mal As trouxas Malvadas Vem assustar E a madrasta Não sabe brincar Sujo Sujo sorriso Sujo sorriso Encançado O brilho Dourado Quem diria O moneto De madeira Ganha a vida Eu sou o dadinho Que ama Sua maioria Sorriso 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 É abraçar Os personagens Sei Mas não nessa viagem Você pode ser o principal Essa aventura Essa aventura Se é igual Que coloro é meu coração Independente É superação A emoção do carnaval Fazer meu sonho Se tornar real Que coloro é meu coração Independente É superação A emoção do carnaval Fazer meu sonho Se tornar real Vem vestir na fantasia Mergulhar nessa fantasia O dia vai amanhecer E o fad com a tabuleza O fad de fadas E lindas princesas Até que a voa Vai se transformar São mil travessuras Com doces vilões No reino das ilusões Viradas Viradas Assombrações Estou Maranço Vem do mar As bruxas Maltadas Vem assustar E a madrasta Não sabe brincar Viradas Viradas Assombrações Estou Maranço Vem do mar As bruxas Maltadas Vem assustar E a madrasta Ela não sabe brincar Hoje um sorriso encantado O brilho dourado Quem diria O moneto de madeira Jovem Eu sou dadinho Que ama a sua madrinha Sonho É abraçar os personagens Sem ser Mais um nessa viagem Você pode ser o principal Deus da aventura E colorei meu coração Independente É superação A emoção do carnaval Fazendo sonhos se tornar real E colorei meu coração Independente A superação A emoção do carnaval Fazendo sonhos se tornar real E colorei meu coração Vem crescer a fantasia Mergulhar nessa vazia O dia vai amanhecer Meu pai esporta E o pai esporta Florecer O bando de quadras E lindas princesas Até que a muragem Se transformar São mil travessuras Por doces pilões No reino das ilusões Os piratas Piratas Assombrações Estou Olha As bruxas malvadas Vem assustar E a madrasta Não sabe brigar Viratas Assombrações Estou Olha As bruxas malvadas As bruxas malvadas Vem assustar E a madrasta Não sabe brigar Surge Surge O sorriso encantado O brilho dourado Quem diria Mulher de parceira Pra vida Meu soldatinho Que ama Sua maioria Sonhar É gostar Os personagens Faz um nessa viagem Você pode ser o principal Nesta aventura Nascer E vou E color É meu coração Independente É a superação A emoção Do carnaval Fazendo sonhos Se tornar real E color É meu coração Independente É a superação A emoção Do carnaval Fazendo sonhos Se tornar real Vem vestir Na paz Se tornar Fria Regulhar Nessa Mas O dia Vai amanhecer E o plástico A florecer O corpo de fadas E lindas Princesas Até carruagens Se transformar São mil travessuras Com dozes milões No meio das ilusões Todo mundo Viradas Assobrações Histórias No meio do mal As bruxas malvadas Vem a pichar A madrasta Não sabe brincar Viradas Assobrações Histórias No meio do mal As bruxas malvadas Vem a assustar E a madrasta Não sabe brincar Vai surgir Surge o sorriso encantado Com o brilho donado Vem a pichar Vem a pichar Um bonito de madeira Vem a pichar E o soldadinho Que ama Sua bailarina Sua bailarina É abraçar Os personagens Ser mais um Nesta viagem Você pode ser O principal Eu sou o carruagem Por você Igual Envolve o meu coração E independente É supeção Da emoção No carnaval Fazendo o sonho Se tornar real E colorar meu coração Independente É supeção Da emoção No carnaval Fazendo o sonho Se tornar real Agora vem vestir A magia É gorear Nesta magia O dia vai amanhecer Meu pai de conta Florecer O gosto de fadas E liga as princesas Até carruagem Se transformar São mil travessuras Com doces vilões No meio das ilusões Viratas As sombrações Histórias Do bem e do mal As bruxas Malvadas Vêm assustar E a madrasta Não sabe brincar Viratas As sombrações Histórias Do bem e do mal As bruxas Malvadas Vêm assustar E a madrasta Não sabe brincar Sujo sorriso encantado O brilho dourado Quem diria Um boneco de madeira Que é a vida E o soldatinho Que ama a sua barra Sonhar É abraçar os personagens Mas nessa viagem Você pode ser o principal Essa aventura Você pode ser o principal Que colora é meu coração Independente É superação Da emoção Do carnaval Fazendo o sonho Se tornar real Que colora é meu coração Independente É superação Da emoção Do carnaval Fazendo o sonho Se tornar real Mais bem Sem mexer Na fantasia Pergulhar Essa magia O dia vai amanhecer Com paz e porta Florecer Um corpo de fadas Militas princesas A via carruagem Se transformar Já viu travessuras Com todos os vilões Torreio Brasil Militas Militas Assombrações Histórias No bem e no mal As bruxas malvadas Vem assustar Gramatrasta Não sabe brincar E fugir Sou um sorriso encantado O brilho dourado Quem diria Um boneco de madeira Ganha vida Ganha vida E o soldadinho Que ama sua bailaria Sonhar É amassar o personagem Mas não nessa viagem Você pode ser o principal O brilho dourado Essa aventura Sem rica Que colora Meu coração Independente É superação A emoção Do carnaval Fazendo sonhos Se tornar real E colora Meu coração De independente É superação É superação A emoção Do carnaval Fazendo sonhos Se tornar real E mais que eu Vem vestir A fantasia Mergulhar Essa magia O dia vai amanhecer Meu pai de porta Florecer No coro de fadas E lindas princesas A ver que a rua Já se transforma São mil travessuras Com doces vilões Nomeiro das ilusões Piratas Piratas Assombrações Estorias No bem Do mal As trouxas Malvadas Vem assustar E a madrasta Não sabe Brincar Piratas Assombrações Estorias No bem Do mal As trouxas Malvadas Vem assustar E a madrasta Não sabe Brincar Piratas Assombrações Estorias Do bem Do mal As trouxas O boneco De madeira Grávida E o soldadinho Que ama Sua bailarina Sonhar É abraçar Os personagens Ser A ser Mais uma Sabia Você pode ser O principal Dessa aventura Aventura sem rigor E colora meu coração Independente a superação A emoção no carnaval Fazendo o sonho se tornar real E colora meu coração Independente a superação A emoção no carnaval Fazendo o sonho se tornar real Vem mexer na fantasia Mergulhar nessa bacia O dia vai amanhecer E o páscoa florescer O quarto de fadas e lindas princesas Até carruagens se transformar Já vi travessuras por doces milões No reino das ilusões Viratas Viratas Assobrações Histórias Do bem e do mal As bruxas malvadas Vem assustar E a madracha não sabe brigar Viratas Assobrações Histórias Do bem e do mal As bruxas malvadas Vem assustar E a madracha não sabe Vem assustar Vem assustar Hoje o sorriso é cantado O brilho dourado O brilho dourado Que diria O boneco de madeira Vai assustar E o soldadinho que ama A sua bailarinha O soldadinho que ama É abraçando os personagens Ser mais um nessa viagem Você pode ser o principal Essa aventura Essa aventura Ser irmão E coloré meu coração Independente É superação A emoção O carnaval Fazendo o sonho Se tornar real E coloré meu coração Independente É superação A emoção O carnaval Fazendo o sonho Se tornar real Muito mais bem Vem vestir Na fantasia Pergulhar Nessa magia O dia vai amanhecer E eu vou te voltar A florecer O coro de fadas E lindas princesas Até que a moagem Se transforma Jovem travessuras Por doces virões No reino das ilusões Milatas Milatas Assombrações Escolham Palhaço Vem do mal As bruxas Maltadas Vem assustar E a madrasta Não sabe Vem ficar Milatas Milatas Assombrações Escolham Palhaço Vem do mal As bruxas Maltadas Vem assustar E a madrasta Não sabe Brincar Com o zinho Sou do sorriso Encantado O brilho Dourado Quem diria O moneto De madeira Ganha Fibra E o soldatio Que ama Sua bailarina Vem assustar É mostrar os pessoas Da gente Mas não nessa viagem Você pode ser o principal Essa aventura Ser rico O color é meu coração E defender de A superação A emoção do carnaval Fazendo sonhos Se tornar real E colorar meu coração E defender de A superação A emoção do carnaval Fazendo sonhos Se tornar real A emoção do carnaval Vem mexer A fantasia Pergulhar Nessa magia O dia vai amanhecer Meu pai de conta Florecer Por faro de faras E lindas princesas Até carruagens Se transformar Seu mil travessuras Com doces vilões No reino das ilusões Viradas Viradas Assobrações Estou A emoção do bem e do mal As bruxas malvadas Vem assustar A madrasta não sabe brincar Viradas Assobrações Estou A emoção do bem e do mal As bruxas malvadas Vem assustar A madrasta não sabe brincar Se hoje eu sou desencantado O brilho dourado Quem diria O moneto de madeira Ganha a vida E o soldadinho Que ama a sua bailarina Só vai É abraçar os personagens Fazendo essa viagem Você pode ser o principal Essa aventura Essa aventura Serriba Que color é meu coração Independente É superação A emoção do carnaval Fazendo sonhos se tornar leão Que color é meu coração Independente A superação A superação A emoção do carnaval Fazendo sonhos se tornar leão A emoção do carnaval Revencindo a barna Assombrações se tornar leão A emoção do bem e do mal As bruxas malvadas Vem assustar A madrasta não sabe brincar A madrasta não sabe brincar Hoje o sorriso é cantar O brilho dourado Quem diria O moneto de madeira Ganha a vida E o soldadinho Que ama a sua maioria Soldado É abraçar os personagens Serriba Mais um nessa viagem Você pode ser o principal Dessa aventura Serriba Que color é meu coração Independente A superação A emoção A emoção do carnaval E aí vamos lá Fazendo sonhos se tornar real Que color é meu coração Independente A superação A emoção do carnaval Fazendo sonhos se tornar real Vem mexer Vem mexer na fantasia Mergulhar Nessa magia O dia vai amanhecer Vem mexer Vem mexer Vem mexer Vem mexer na fantasia Que livre das princesas Até carruagens Se transformar São mil travesuras O dos filhão Novo no talents attitudes Piratas Assobrações, histórias do bem e do mal As bruxas malvadas vêm assustar Que a madrasta não sabe brincar Viradas, assobrações, histórias do bem e do mal As bruxas malvadas vêm assustar Que a madrasta não sabe brincar Hoje o sorriso é cantado, o brilho dourado Quem guia o boneco de madeira ganha vida E o soldadinho que ama a sua mara e ama Só ganha, ela não sabe o personagem ser Mas uma é só viagem, você pode ser o principal Dessa aventura ser igual Tricolor é meu coração Independente, acho que é ação A emoção toca na mão Fazendo sonhos se tornar real Tricolor é meu coração Independente, acho que é ação A emoção toca na mão Fazendo sonhos se tornar real Vem vestir na fantasia Mergulhar nessa magia O dia vai amanhecer O dia vai amanhecer Eu faço contra adorrecer Do corpo de patras e lindas princesas Até que a boagem se transforma Sabe travesuras, com doces filóis No meio das ilusões Viratas 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 Assobrações Histórias No meio do mal As luchas malvadas Vem assustar E a madrasta não sabe brincar Viratas Assobrações Histórias No meio do mal As luchas malvadas Vem assustar E a madrasta não sabe brincar É mais susto Soja um sorriso encantado O brilho dourado Veja Que a mulher Que de madeira Vai afinar Meu soldadinho Que ama Sua doida Que se transforma É abraçar os personagens Seja Imagina essa viagem Você pode ser o principal Dessa aventura sério Que color é meu coração Independente é superação A emoção do carnaval Fazendo o sonho se tornar meu Que color é meu coração Independente é superação A emoção do carnaval Fazendo o sonho se tornar meu Vem vestir a fantasia Pergulhar essa baseia O dia vai amanhecer E o pão de porta florescer Com coro de fadas e lindas princesas Até carruagem se trouxeram Já ouviu travesuras Com doces de longe No reino das ilusões Iratas Assobrações Histórias No meio do mal As bruxas As malvadas vem assustar E a madrasta não sabe brincar Surge um sorriso encantado Um brilho dorado Quem diria Um boneco de madeira Ganha vida Eu sou o dadinho Eu sou o dadinho E amo a sua palha Sonhar Sonhar É abraçar os personagens Sei Mas não nessa viagem Você pode ser o principal Eu sou o dadinho Essa aventura Você rica Que colora meu coração Independente A superação A emoção do carnaval Fazendo o sonho se tornar real Que colora meu coração Independente A superação A emoção do carnaval Fazendo o sonho se tornar real Que colora meu coração Vem crescer na fantasia Mergulhar nessa machira O dia vai amanecer Meu pai de conta Apurecer Um banco de fadas E lindas princesas Até que a luagem se transforma São mil travessuras Com doces de longe Do reino das ilusões Viradas Viradas As sombrações Estou Olhado O bem e o mal As bruxas Malfadas Vem assustar E a madrasta Não sabe brincar Viradas As sombrações Estou Olhado O bem e o mal As bruxas Malfadas Vem assustar E a madrasta Não sabe brincar Sujo O sorriso É cantado O brilho Dourado Quem diria O boneco De madeira É a vida Que soldadinho Que ama Sua maioria Sonhar É mostrar Os personagens Ser Mas Nessa viagem Você pode ser O principal Dessa aventura Dessa aventura Ser igual Que dolor É meu coração Independente É superação A emoção Do carnaval Fazendo sonho Se tornar real E dolor É meu coração Independente É superação A emoção Do carnaval Fazendo sonho Se tornar real A emoção Vem vestir A emoção Vem vestir a patacinha Pergulhar Essa magia O dia vai Amanhecer E o pai de porta Florecer Do corpo Do corpo de fardas E lindas Princesas Até que a lua A gente transforma Sabe o travescura Com doce Filões Tão vendo Das ilusões Piratas Piratas As ombrações Estoram Olhas No bem do mal As roxas Vovadas Vem assustar E a madrasta Não sabe brincar Piratas As ombrações